Olá, confere as ofertas de hoje, saudão, casasbahia.com.br, aqui no seu canal de ofertas e variedade Sofia TV, visite a nossa página sempre no final da noite, para não perder nossos vídeos no endereço youtube.com.sofiatvbr. E muito obrigada aos inscritos pelo voto de confiança. Chapinha Prancha Tive 450 Colors de 230 graus Celsius, com emissão de índios bivolt de 479,90 por 359,90 ou em 6 de 59,98. Cozinha Bartira Cintia Plus com 9 portas e 3 gavetas de 1.399 por 979 ou em 12 de 81,58. Cama de solteiro Bartira Alegra de 419 por 329 ou em 5 de 65,80. Centrífuga de alimentos Britânia Juicer 700 de 202,28 por 159,90 ou em 3 de 53,30. Aparelho de jantar Chá e Café Oxford Porcelanas, 42 peças de 462,94 por 259,90 ou em 10 de 25,99. Conjunto de panelas Tramontina Alegra em Aço e Inox, 4 peças de 251,91 por 199 ou em 10 de 19,90. Ferro Black & Decker Vapor Seco AJ 2000 de 79,99 por 59,90. Liquidificador Mondial Turbo Inox L-1000 com 12 velocidades de 146,90 por 114,90 ou em 3 de 38,30. Cadeira para refeição Costco Pop Portátil até 15 quilos de 221,62 por 159,90 ou em 5 de 31,98. Cama Box Mais Colchão Casal Plumatex Lisboa com Pillow In e Molas Ensacadas de 999,10 por 799 ou em 12 de 66,58. Smart TV LED 55 polegadas Ultra HD 4K Samsung de 4.749,5 por 2.899 ou em 10 de 289,90. Cama Box Conjugada Solteiro Orto Bom Touring Ortopédico com Orto Pillow de 549 por 339 ou em 5 de 67,80. Kit Cozinha Compacta Júlia 6 Portas de Demolição Polyman de 497,28 por 399,90 ou em 6 de 66,65. Liquidificador Mondial Power NL26 de 79,90 por 49,90. Coxa Queen com 2 Fronhas Plumassu 233 Fios de 410,90 por 355,90 ou em 10 de 35,59. Conjunto de Panelas Tramontina Antiaderente Versalhes 8 Peças de 326,93 por 259,90 ou em 10 de 25,99. Lixeira Brinox com tampa em aço inox 5,4 litros de 69,00 por 59,90 ou em 3 de 19,97. Monitor LED 19,5 polegadas LG HD com Energy Saving de 445,00 por 299,00 ou em 8 de 37,38. Banheira para bebê Burigoto de 274,90 por 199,90 ou em 7x de 28,56. Cicador de cabelo Filco Travel Bivote de 73,33 por 44,90. Armário para cozinha Suprema Madini Móveis de 635,99 por 566,99 ou em 12 de 47,25. Panela de pressão Tramontina Vancouver 4,5 litros de 179,90 por 139,90 ou em 8 de 17,49. Liquidificador Mondial com 10 velocidades Função Pulsar e Filtro de 114,88 por 79,90 ou em 12 de 79,95. Sofá 4 lugares Linoforte Versalhes com acerto retrátil e imposto reclinável de 1.068,90 por 849,00 ou em 12 de 70,75. Smart TV LED 43,00 por HDLG com inteligência artificial de 1999 por 1.35,90 ou em 10 de 135,90. Essas foram as ofertas de hoje, casasbahia.com.br. Lembrando que em virtude do furacão Dorian, o seu canal Sofia TV pode ficar alguns dias sem postar vídeo, mas fora isso, a gente está aqui todos os dias lhe mantendo atualizado. O seu canal Sofia TV volta a qualquer momento. Eu agradeço muito a companhia, não esqueça de compartilhar com quem gosta de oferta, visitar a nossa página sempre no final da noite para garantir que você não vai perder nenhum dos nossos vídeos. Muito obrigada e até a próxima! Obrigada e até a próxima!